Estamos vivendo os dias finais da história desse mundo. É tempo de buscarmos conhecimento, nos prepararmos para os dias que virão e alertarmos as outras pessoas sobre essa realidade. O nosso preparo e o empenho para a salvação dos que estão ao nosso redor merece a nossa atenção. É por isso que nós estamos te convidando a se envolver em um grande movimento em que buscaremos a Deus e o colocaremos em primeiro lugar em nossa vida. Durante os 10 dias de oração, o meu desejo é que você desperte ainda mais para a importância da oração e a intimidade com Deus. Participe!